A imagem, nossa, EA Sports, it's in the game, gastando inglês. Avança, conduz, uma boa, perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. Ele deu no gol, bate na marcação. Lançou no meio da área, gol! Dois gols de vantagem no placar, é tiro, porrada e bomba. Olha aí o replay do lance, o gol começa com um belo cruzamento para a área. E o cabeceio foi muito bem executado.